Uma noite Uma noite de suor Sobre um barco em alto mar O céu começa a clarear A tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar Sobre muitos corações A tua rede lançará Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E será servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Caminhavas no silêncio Esperando além da dor E a semente que tu lançavas No bom terreno germinasse Mas o coração exulta Porque o campo já está dourado O grão maduro Pelo sol No celeiro pode entrar Doa a tua vida Como Maria aos pés da cruz E será servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Por amor Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Sacerdote da humanidade Doa a Tua vida Como Maria aos pés da cruz E será servo de cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Servo por amor